Aquela imagem não me sai do pensamento Foi um selinho mas não parou de pensar Mas se eu pudesse dar um jeito de voltar no tempo Você na certa não iria escapar Eu e você tem muita coisa pra rolar Só de pensar meu coração quase controlado Vem me ver pra me amar Tô sonhando, nossa hora vai chegar Tô aqui ansioso e ceirando Esse beijo ficou no ar Vem me ver pra me amar Tô aqui Vim pra matar o meu desejo Me lambuzar com teu beijo No calor dessa paixão me queimar Aí eu me aduzgo como eu queria Até mais tempo aquele dia Eu tô maluco pra te reencontrar Vem me ver pra me amar Tô sonhando, nossa hora vai chegar Vem me ver pra me amar Tô sonhando, nossa hora vai chegar Vem me ver pra me amar Se um dia eu disser que não te quero É que eu te quero ainda mais Pode acreditar Se um dia eu disser que não te amo É que eu te amo Não te amo, mas tenta imaginar Não sei mentir Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse teu jeito meio louca Me faz feliz Amor que vai durar Pra toda vida Quero ouvir você aí em casa Cantar com a gente Girou paixão e manda Rádio Nova Metrô Se no Colorado eu for camisa 10 Um dia quem sabe né Vencer você Fico com você Se no Colorado eu for camisa 10 Um dia quem sabe né Se no Colorado eu for camisa 10 Um dia quem sabe né É mais difícil acontecer Fico com você Fico com você Depois de ti Eu juro nunca mais me apaixonei Ninguém me faz eles como você me fez Olha pra mim Sou uma dor Sem rumo, sem carinho Sem amor, amor, amor Eu te pedi De vir só mais assim nesse país Peguei carona com o beijo da flor no céu Doei mais Te abri demais No espaço todo o Brasil Doei, doei, doei Doei, doei Doei Por você vivo nas nuvens Nuvens feitas de algodão Por você cruzei o mundo Fiz de tudo pra chamar sua atenção Sem amor não vale a pena É só ser o meu coração Tá escrito nas estrelas O destino me posou em suas mãos Por você vive o nosso bem Por você vive o nosso bem Por você cruzei o mundo Fiz de tudo pra chamar sua atenção Sem amor Sem amor não vale a pena Coração Doei, doei, doei Doei, 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 doei Apelar Para o lado da lei E eu prometo cumprir Porque eu sou só do mês Afinal as crianças Não tem culpa Não tem culpa de nada Se não dá tudo certo É o fim da estrada Vai em frente eu tô bem Siga na paz de Deus Amém Eu tô de boa Também não vou curar Também não vou curar outra pessoa Pra dividir a minha intimidade Ainda sou um homem de verdade Mas se você encontrar alguém Desejo que seja feliz também Vem Veja a sua vida Ainda não vou curar A minha intimidade Ainda sou um homem de verdade Mas se você encontrar alguém Desejo que seja feliz também Vem Veja a sua vida a casa A vizinha do lado Pega tudo que é seu Vai embora de mim Tá aí, uma salva de palmas aqui Que isso, gente Finalmente conseguimos fazer Júnior Paixão e Banda, hein Graças a Deus Queria agradecer a todos que estão compartilhando Estamos iniciando mais um barzinho da Nova Metrô No Lapa Todos os sábados estamos aqui E hoje com Júnior Paixão e Banda E daqui a pouco tem Pura Cadência Agradecer a página Pagodeando Com um milhão e meio de seguidores Já compartilhou, RRD Samba e Pagode também já compartilhou Página também Resenha do Pagode Resenha do Samba, nossos parceiros Ricardinho e toda a turma Agradecer de verdade a vocês que compartilhando Vocês levam a nossa live e os grupos Do Sul para o Brasil inteiro Obrigado a toda essa turma aí Seja bem-vindo mais uma vez Bacana, velho Bacana de ter aqui Tô feliz demais Queria dar uma boa noite A todos os telespectadores A Rádio Nova Metrô Em todo o Brasil Né? Muito prazer Sou Júnior Paixão Aqui comigo minha rapaziada E é um prazer inenarrável Estar aqui pela primeira vez Com a minha banda Para poder mostrar um pouquinho Do meu trabalho Né, Jim? Primeira vez foi com o Louca Sedução, né? É, eu já fiz com o Experimenta E com o Louca Sedução Duas vezes já Duas vezes Tá aí Deixa eu mandar um abraço aqui Hoje eu tô sozinho Hoje o Zé não conseguiu vir O Maurício tá com show hoje também A Paulinha tá cobrindo o Carnaval Lá na Imperadores do Samba Então hoje eu tô sozinho aqui Mas vamos seguir Tô sozinho não Tô com a Natália Tô com a Michele Tô com o Israel Tô com o Júnior Mas vamos tocar a ficha Rodrigo tá com a gente aqui Aqui é o MC Rodriguinho Do Jardim Aparecida Alvorada Samba de primeira Vamos lá Tá aqui pertinho da gente O Lema Valdecir Tá coitindo a gente também A Erlânia Aragão Tá coitindo a gente desde Hoje teve bom gosto lá na rádio Opa Hoje teve bom gosto A Erlânia mandou um abraço O Júnior Anny também Pai do Ocean Tá curtindo a gente A Marielle Pereira Beijos meus amores A Marielle do Respect Store Fiquei sabendo que tu foi lá Não A Respect Store Investe o Júnior Paixão É Exatamente Tá aí Marielle da Respect Store Nossos parceiros aqui também Então aí Compartilhem Vamos fazer uma grande entrevista Tem música inédita hoje aí né Tem né Tem uma prévia Tem uma prévia É Tá sabendo já né Pra quem tá chegando agora Quem não conhece Essa é a Rádio Nova Metrô Aqui de Porto Alegre A gente sempre fala isso Porque todos os dias Tem novos ouvintes Novos seguidores Cada banda Hoje muita gente tá vindo aqui Conhecer a rádio Por causa do Júnior E daqui a pouco Tem o Pura Cadência também Então hoje Na verdade vai Daqui a pouco Daqui a 40 minutos Vai ter 3 Júnior aqui na frente Júnior Belo Júnior Paixão E Juninho PC Então o pessoal que tá conhecendo agora E tem o Júnior no som ainda também É uma convenção É isso É uma convenção Então pra quem tá conhecendo Essa é a Rádio Nova Metrô Aqui de Porto Alegre A gente faz esse projeto Sempre apresentando bandas E a gente fica muito feliz Quando a gente fica sabendo Que essas bandas que vêm aqui Lotam agenda de show E já aconteceu com vários aqui Porque o pessoal Começa a conhecer a banda Começa a conhecer O talento de cada um E a gente fica muito feliz De verdade É um trabalho Que a gente tá mostrando a banda Pra quem não consegue E curtir o show do grupo Num evento Ó a mosca aqui Acontece Possício é uma mosca Ju, vamos de som Vambora Vamos de som O pessoal que tá com a gente aí Quando sair as inéditas Me dá um toque Porque a gente vai fazer Um vídeo bem bacana aqui Bora, bora Eu tenho algumas novidades Pra contar Mas aí eu vou deixar Pra você escolher o momento Da entrevista Pra eu contar algumas novidades Então beleza Eu não posso contar tudo ainda Mas 70% Tá vindo, tá vindo Vamos começar a cantar as nossas Então O nome dessa música é Dona E você deve cantar essa música Para a sua dama Música de Júnior Paixão Dona Música de Júnior Paixão Dona do meu coração Música de Júnior Paixão Música de Júnior Paixão Eu sorriso fiz com meu olhar Dona Rainha da escola do meu coração Lago de caro Ela é minha cara Chegada já virou paixão Chegou todo no chão Show de mulher, na cama da show faz de mim o que quer Logo de cara ela é minha cara, de cara já virou paixão Chegou a dançou, show de mulher, na cama faz de mim o que quer Então vem, meu barraco é pobre mas tem Muito amor e alegria também, tem prazer, tem paixão, tem mistura Então vem, te prometo o amor não vai faltar Te encontro na preliminar, vou te amar, te levar às alturas Vem, meu barraco é pobre mas tem Muito amor e alegria também, tem prazer, tem mistura Então vem, te prometo o amor não vai faltar Te encontro na preliminar, vou te amar, te levar às alturas Ai mulher, assim você me deixa louco Quando eu sorriso, dona Alô, Cassio, direto na avança Logo de cara ela é minha cara, de cara já virou paixão Chegou a dançou, show de mulher, na cama da show faz de mim o que quer Logo de cara ela é minha cara, de cara já virou paixão Chegou a dançou, show de mulher, na cama faz de mim o que quer Que prazer, tem prazer, tem prazer, tem paixão Que prazer, tem paixão, tem mistura Então vem, te prometo o amor não vai faltar Te encontro na preliminar, vou te amar, te levar às alturas Então vem, meu barraco é pobre mas tem Tem prazer, tem prazer, tem paixão, tem mistura Tem prazer, tem paixão, tem mistura Te prometo o amor não vai faltar Te encontro na preliminar, vou te amar, te levar às alturas Rainha da escola do meu coração, vem ficar com seu paixão Dona Dona Tá aí, vamos bater palmas Opa Tá aí, essa faz parte do EP Sonhando Exatamente Sonhando, o nome do EP, muito bacana Já tô com uma hashtag nova também É? É, isso é um pouquinho mais extensa O que que vem agora? Vamos dominar o mundo É, vamos dominar o mundo Eu tô falando sério É? Quem me conhece sabe que eu sou maluco Júnior Paixão aqui com a gente Mano, um abraço pra todos que estão compartilhando Cássio curtindo a gente, como eu tô falando Lá da França tá curtindo a gente o Cássio É, a Stephanie Brandão, dona, gostou do som Meu garoto, tudo de bom Diego da Silva, curtindo a gente Lema Valdecir, todo mundo curtindo Compartilhem Estamos aqui recém começando esse projeto Como eu falo direto com o Leandro Brito Leandro Brito, já conheceu o Leandro Brito, ainda não? Ainda não, mas já estamos marcando esse encontro aí Tá aí, ele tava pra vir pra Porto Alegre Acabou não acontecendo essa descida pra Porto Alegre Mas a gente vem conversando muito Sobre esse novo mercado Rádio do Leandro Brito Assim como outras páginas Vem pra Trechos Eu apaixonado pela página Trechos também Nossa parceira É, fazendo um trabalho muito bacana E a gente acaba descobrindo vários grupos Cara, o Leandro Brito agora tá indo pro Rio Pegou o Century agora, um estúdio bem bacana lá E tá fazendo um projeto muito bacana De entrevista gravada Com o pessoal mandando o seu repertório de show E também montando músicas que gostariam de gravar Legal E aí é onde eu quero chegar Eu queria te pedir uma música Que tu gostaria de gravar Uma que é impossível Ou uma que é possível Contigo Essa pergunta é muito complexa Contigo, cara Uma música que eu gostaria de gravar Beleza Pega um lá maior com passagem pro ré Por gentileza aí Curioso Fui ao cinema pra me distrair Fiquei surpreso quando eu vi Aquela história Parecia de nós dois Eu entendi que era um sinal Aviso sobrenatural Te procurei Não quis deixar Mas pra depois Mas que surpresa Você foi viajar Não sei pra onde Nem se vai demorar E guardo agora Essa vontade louca Te dizer Que mesmo longe Eu não deixei de te amar As diferenças Não nos deixam parar Eu tô aqui agora E cadê você? Eu não tô podendo ficar Nem mais um minuto Sem te ver Eu não pude acreditar Eu não pude acreditar Você foi sem me dizer Minha alegria voltar Quando recebi o teu programa Você dizendo Eu não pude obrigado E eu não pude acreditar Eu não tô no publicação Você tem presença Eu não pude acreditar Você foi sem me dizer Se você temدżar Sem te ver Eu não pude acreditar Que isso, jeito moleque, porra Porra, essa música eu sou apaixonado, cara Caramba Essa música acho que é das poucas músicas que dificilmente sairão do meu show E se um dia não tiver no show eu vou dar um jeito de pegar uma brecha E ó, paz aí pra mim e é isso Porque agora a gente tem auxílio de tecnologias e outras coisas que Eu acho que somam muito pra cena, pro espetáculo Mas eu como sou um cara, eu sou muito maluco, Juninho E isso acaba me engessando Eu tô falando do VS, a trilha Eu tava conversando com o Gui no estúdio E ele é um dos caras que me convenceu a dar esse passo Ele falou, não mano, tem que fazer Não deixa pra fazer depois que todo mundo já tiver feito Então a gente também já tá buscando esse recurso Mas eu não quero nunca poder perder essa espontaneidade de cantar alguma coisa que O Juninho nem sabe do que eu tô falando A gente que aqui é cantor, assim Tem momento do show que a gente sabe que tem que parar tudo e cantar aquela Sim E eu acho que a gente não pode perder isso Certeza Eu não quero pelo menos Então essa música vai me acompanhar por um bom tempo Tá aí, ó Manda um abraço aí pra Erlânia Aragão Que tá curtindo a gente lá de Milão na Itália Caramba Tá sempre com a gente, cara Erlânia Aragão Sobrenome forte, né Falando de samba Obrigado pelo seu carinho Por estar aí curtindo, né O nosso trabalho Provavelmente deve estar me conhecendo Muito prazer, eu sou o Junior Paixão Mas a gente conta com a sua audiência E é muito importante pra nós Salve o samba Vamos cantar um Aragão pra ela depois Matheus Fonseca Orgulho de ti, meu irmão Alô, Batom Meu parceiro de bateria da Laranja Mecânica na Imperatriz Eita, tô sabendo de uma aí Depois vamos falar do Bambas Depois vamos falar do Bambas aí Kathleen Medeiros Lema Valdecir Curtindo a gente também Marco Varina Todo mundo Mari Anjos Curtindo a gente Junior, eu vou te pedir pra fazer uma coisa Que tinha que ter te pedido no início da entrevista Apresenta pra gente esse novo time aí Que tá contigo Cara Primeiramente eu queria Eu posso falar uma coisa rapidamente Claro, pô Quando a banda Pata de Urso Anunciou Que iria fazer o trabalho deles e tudo mais Gente do céu Eu juro que eu fiquei em casa assim Mais ou menos umas duas semanas Sem sair de casa Pensando o que que eu ia fazer da minha vida Porque é complicado Montar assim do zero Uma galera, né E a gente quanto cantor solo Isso aqui não é toda a equipe, né E aí eu comecei a pensar Meu Deus, o que que eu vou fazer Será que vai terminar assim E eu sou apaixonado demais pelo que eu faço, né Sim E aí eu fui em dois amigos meus de longa data, né Um é o Dega Caramba Que tem no currículo nada mais nada menos que pura cadência, né Louca Sedução, Grupo do Bola E hoje tá aí comigo que sou um menino que tô recém completando três anos de carreira Então eu liguei pra ele, não chamei ele no WhatsApp Eu liguei pra ele e falei Dega, preciso de ti, irmão Pode me ouvir E ele me ouviu E hoje tá aqui E o outro menino é o Yuri Lima Boa Que é um menino que eu conheci com 11 pra 12 anos de idade Junto com o irmão dele, Vitor Lima Que iniciaram, né Essa caminhada do Junior Paixão Sonhando Depois ele foi trilhar o caminho dele A gente sempre teve muito próximo Nossos encontros semanais são de duas a três vezes na semana Ele na minha casa, eu na casa dele E o Vitor também Que hoje tá no Lucas Sedução E assim eu montei meus dois pilares, né Um pilar percussivo e um pilar harmônico A partir do momento que esses dois disseram pra mim que fechavam comigo Ali eu já ganhei Opa Que legal E aí No violão Yuri Lima, né Esse menino fenomenal E no surdo Degão Luiz Né Aí Que são os que eu estava falando pra vocês No cavaquinho Fafá Diniz É outro fenômeno No pandeiro O menino que até duas semanas atrás tocava repique de mão comigo Filho do Quinho Filho do Quinho Sabe o Quinho? Claro, pô Esse menino aí Andinho Santos Meu novo pandeirista Ele ainda não é pandeirista, viu É É o que ele diz pelo menos, né Tocava repique de mão até duas semanas atrás Aí nós tivemos um, né A vaga, digamos que a vaga pipocou E eu perguntei pra ele Mano, quer? Ele falou assim Eu quero Então tá aí o Andinho Esse moleque aí também Brian Marchesini Tá aí Toda banda tem que ter aquele moleque que é o perna da banda, né Né Normalmente quando a gente chega nos locais As pessoas pedem pra tirar foto com ele Porque eu tô de bagunça com a galera E ele chega de óculos escuros É o perna Necessário embaixo do braço Jogador Por isso que ele é o Marchesini Brian Marchesini E na voz comigo aqui Meu parceiro Alisson Maninho Tá aí É isso aí Quanto tempo já tem de banda formada? Quatro meses Quatro meses Essa nova fase Júnior Paixão Quatro meses É, eu fiquei Eu fiquei durante seis meses No escritório da Trova Produções E lá nós demos prioridade Ao projeto Pira Paixão, né Sim Por livre e espontânea necessidade Eu tava sem banda E a minha conexão com o Piração Ela é muito Forte Muito forte Demais mesmo Então nós Ali foi uma lacuna que eu achei Uma válvula de escape Pra não parar Pra não cair no esquecimento Sim, sim E aí, desculpa Intensificamos o projeto Pira Paixão E dentro disso Eu comecei a montar essa rapaziada Começamos a ensaiar Logo que eu saí do escritório da tropa Beijo pra Trova Produções Que são meus amigos Meus irmãos de coração E a gente começou a fazer show E começou a apresentar O nosso trabalho pra cidade Tá aí Bombando Júnior Paixão É tudo de bom Adoro Márcia Scioli Curtindo a gente Obrigado Abraço a Fabrício Ferreira Abraço a Júnior Belo Abraço a todos que estão compartilhando Que levada hein papai Parabéns Paulinho Júnior Curtindo a gente Excelente trabalho de vocês Paulo Ricardo Coimbra Albino Curtindo a gente também Que legal Geral Curtindo e compartilhando Crescendo aí a audiência Obrigado De verdade De verdade A todos que estão compartilhando aí E quem não conseguiu Quem perdeu o início Depois que acabar a live Fica ali Vocês vão estar acompanhando também Daqui a pouco tem Pura Cadência Tem novidade aí também Pura Cadência Tu é fã daquele caralho que nem eu Ah eu sou demais E eu vou te falar uma coisa cara Esse foi o primeiro cara Que me abriu espaço Pra cantar num palco de verdade assim Legal Com estrutura de verdade Talvez eles não lembrem Mas eu lembro É Porque nós tínhamos em comum Olha como a vida é maluca cara Nós tínhamos em comum Um operador de som Porque eu já sou antigo aqui Nesse bairro Sim Aqui no Jardim Algarve Existia uma roda de samba Chamada Caibaté Que era do pagode da cerveja Duas ruas acima aqui E o nosso operador Everton Mota Se não estiver assistindo Alguém que conheça o Tom Mostre pra ele Chama ele pra ele assistir depois O Everton que tá com louca Exato Ah é Também Tá com louca Tá com Tem mais um grupo Ah ele tá com quem ele tem que tá né Porque ele é bom demais Então resumo da história Esse cara me pegou pelo braço Falou assim ó Eu vou te levar pra conhecer uma rapaziada E me levou num show do Pura Cadência Isso Eu tô falando de 2010 Isso Mais ou menos assim E eu acho que nós dividimos o palco umas três vezes né Eu um desconhecido Sinal que o Everton tinha muita moral com eles pra falar Bota o moleque pra cantar E eles colocaram E ali nós criamos uma parceria né Que legal Então eu queria agradecer Eu sou muito fã Fã demais também Vamos de som Que se não o pessoal Pô cadê a música Os caras tão parados aí atrás Vamos de som Júnior Paixão e banda Aqui no Barzinho do Almetrô Logo logo vão chamar o Pura Cadência Vamos nós Quando eu era moleque Tive uma paixão Que deixava numa situação Não se sabendo o que fazer Não dava pra entender Eu sou muito amado Teu sorriso lindo Cheguei de você Falei Embaixo do seu ouvido Tô apaixonado por você Tô apaixonado por você Tô apaixonado por você Quando quando for que eu era um molequinho pra te ter Que a minha vontade ia passar E já não tinha tempo pra brincar Conversei pra você Que era de segunda a sexta-feira Escondido lá em casa Eu te homenageava É assim que eu te chamava No fim de semana de bobeira Eu dava um rola na praça Vontade não é coisa que dá e passa Vontade não é coisa que dá e passa Quando eu era moleque Tive uma paixão Que me deixava numa situação Sem saber o que fazer Dava pra entender Eu odeio os homenageava Eu odeio os homenageava O teu sorriso lindo Cheguei de você Falei Embaixo do seu ouvido Tô apaixonado por você Tô apaixonado por você Tô apaixonado por você Que a minha vontade ia passar E já não tinha tempo pra brincar Conversei pra você Que era de segunda a sexta-feira Escondido lá em casa Eu te homenageava Eu te homenageava É assim que eu te chamava No fim de semana de bobeira Eu dava um rola na praça Vontade não é coisa que dá e passa Vontade não é coisa que dá e passa Vontade não é coisa que dá e passa Eu te homenageava Eu te homenageava É assim que eu te chamava No fim de semana de bobeira Eu dava um rola na praça Vontade não é coisa que dá e passa Vontade não é coisa que dá e passa Quando eu era moleque Tive uma paixão que me deixava Numa situação, numa situação Sem saber o que fazer 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 Tá aí Muito obrigado, gente Gosto muito dessa canção também Acho que essa aí é do Lincoln Acho que é Lincoln de Lima Essa caneta aí É Lincoln de Lima Essa caneta aí Mário dos Anjos Gabriela Santos Curtindo a gente A Maia O melhor Mandou aqui pra gente Maia Oliveira Curtindo a gente Que é isso, cara Agradecer a todos Que estão compartilhando Queria agradecer também O Davi Lasson Que está fazendo Esse trabalho Muito importante Pra gente aqui Hoje Todo esse trabalho de live É muito importante Quando é feito com qualidade Então eu quero agradecer Ao Davi Lasson O Júnior O contato dele é o 991662641 991662641 E também a Operman Gestão e Consultoria Condominial O contato é o 98652-2605 98652-2605 São os nossos parceiros aqui hoje Posso te contar um segredo? Claro, pô Esse menino também já foi De minha paixão sonhando É mesmo? O Davi Lasson O que foi? De som? Produção 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 Trabalhou com a gente lá também Que legal O som desse cara é muito bom Abraço Nova Metrô Abraço aí Júnior Paixão Aqui é o Leonardo do Partenon Tá aí Tamo junto, irmão Salve, salve Tá aí Eu ia falar aí disso Tem show amanhã Eu tô vendo Tá cheia agenda, né, velho Graças a Deus Eu tive Quarta Aí tive Bambas na quinta, né Tivemos E Na sexta-feira Sei lá Pelo amor de Deus Alguém me ajuda Ontem Casarão Tive Casarão E além do Samba também Boa, foi lá Fui lá Aniversário do nosso querido Gian, né Que legal Fui lá E hoje é sábado Hoje eu tive um aniversário privado Maravilhoso Num sítio Que legal Nos deram churrasco Tomamos banho de piscina Jogamos futebol Nós estamos juntos Desde as onze da manhã Que isso Só o nosso querido Maninho Que chegou depois, infelizmente E E amanhã nós temos Sambinha Na quadra da Praiana Vai estar demais também É isso aí Está demais Já já vamos estar falando do Pura também amanhã, né Ah, estaremos juntos Está aí Está aí Top demais Parabéns Jefinho Está curtindo a gente Os guris estão derretendo Já deu vontade de fazer um pé Rodrigo Mendes Curtindo a gente aí Júnior Sai aquela Aquela inédita Aquela Cara, sai Mas antes eu vou ter que falar Desculpa, né O que acontece Desde que eu comecei A fazer a minha carreira solo Eu sempre tive muita vontade De fazer uma parada Com a minha personalidade E a minha identidade Sim E agora eu estou falando De evento, né Evento A gente passa por alguns eventos Muito legais E outros nem tanto Sim E eu acho que é dever Do ser humano Aprender com todas as situações Que são colocadas para nós Estava conversando com o Juninho Agora sentado ali na frente Sobre isso, né Então eu acho que chegou o momento De o Juninho da Paixão Ter um lugar para chamar de casa Boa E algum lugar Que as pessoas entendam Qual é a mensagem Que eu quero passar E o que vão encontrar Nesse lugar Algumas pessoas não vão gostar Mas algumas pessoas vão gostar Eu acho que o ser humano Precisa de opções Para tudo Então o que que acontece Na terça-feira Próxima Eu vou começar a fazer As minhas lives Boa A partir das 19 horas Todas as terças-feiras De novembro E acredito que é A primeira de dezembro No Vila Rica Club Caramba É uma live aberta ao público Com entrada franca Você então tem opções Como eu falei Você pode assistir de casa Ou chegar lá com a gente Sair do seu serviço Do seu curso Da sua faculdade Sentar ali sem pagar nada Paga só o que consome E curte a nossa live Que é das 19 às 20 horas Com parcerias da Trecho de Pagode Boa Que vai nos ajudar E aí depois até às 10 O Pagode começou Para quem estiver na casa Ali na rótula Da SIS Brasil De frente para o Triângulo Da SIS Brasil Essa é a primeira novidade Boa Por que? Porque nós estaremos Nessa live divulgando Algo que vai acontecer No dia 15 de dezembro De 2018 Que é o lançamento Da música Mataram Morrer Que é essa música Que tu quer ouvir Então tá aí Que a gente vai estar Entrando em estúdio Graças a Deus Na semana que vem Mais uma produção Do Gustavo Pirulito Isso Gustavo Mendes O Pirulito Vai estar produzindo Mataram Morrer Que é a primeira composição Do Junior Paixão Que vai sair pra rua No meu trabalho Mataram Morrer E também nós teremos Um convidado super especial Que é ex-vocalista Recente De um dos maiores grupos De Pagode De todos os tempos Mas é surpresa Você vai ter que assistir A live de terça-feira Pra saber quem é Então tá aí Terça-feira cai que dia Terça-feira me ajuda aí Terça-feira Agora Lançamento da live Do Junior Paixão Dentro do Vila Rica Pessoal que é mais velho É o antigo Xandai Agora é o Xandai É o Xandai né Isso ali mesmo Antigo Xandai Treze Treze Dia treze A partir das dezenove horas Terça-feira Live De Qual vai ser Junior Paixão Live do Paixão Live do Paixão Isso E no dia quinze Rica Paixão É o nome do projeto Que vai ser Uma vez no mês Sempre aos sábados É isso Legal cara É isso aí Dia quinze de dezembro Estreia Com o lançamento da música E com o meu convidado Que eu não vou contar Nem que me bata Vamos mostrar ela aí? Vambora Meu Deus Vai me dar um nervoso do cão Pô Juninho Isso aí não é fácil não Da gente fazer uma música E depois sair cantando Para os outros né Você aí ó Seja homem ou seja mulher Deus tá vendo você mentir Para os seus contatinhos No whatsapp No whatsapp No direct Tivemos as fãs Tivemos as fãs Depois que meu corpo acender Depois que o desejo aflorar A linha matar ou morrer Vou te bagunçar Vou te enlouquecer Vou te enlouquecer Te afogar no ar Te fazer pequena Agora vou pagar pra ver Quero ver até onde você vai Quero ver o que você sabe fazer Na hora que o bicho pegar Na hora que o bicho pegar Eu quero ver você brincando de suor Quero brincar pra saber quem é o melhor Na hora que o bicho pegar Na hora que o bicho pegar Quero ver até onde você vai Quero ver o que você sabe fazer Na hora que o bicho pegar Na hora que o bicho pegar Quero ver você brincando de suor Quero brincar pra saber quem é o melhor Na hora que o bicho pegar Na hora que o bicho pegar Tá aí, vamos bater palmas Caramba, tampa guardada Mataram ou morrer Um ano e meio já Um ano e meio, é Eu fiz uma live em casa Com violão e voz Pra ver se a galera ia aprovar E a galera me pede no show até hoje Que legal Falando nisso, beijo pro exército Júnior Paixão Amo vocês Que legal Rapaziada, estamos aqui com Vamos chamar o nosso amigo aí Vamos chamar a nossa rapaziada Vambora, cara Bora com vocês aqui Pura Cadência E Júnior Paixão Pode chegar aí, rapaziada Enquanto isso Fica aí comigo, né Fica aí Vem o Juninho É, vem a rapaziada aí Acho que eu passo pra lá, né Pode ser, pode ser, pô Enquanto isso Deixa eu ler as mensagens aqui A Fernanda Soares Minha mãe tá na live A Paula Peixoto Tá com a gente também Meu querido Vou esperar a música do Aragão Tá aí, ó A Erlânia A Aragão Comprometeu Vai ter que cumprir aí agora, Júnior Gabriela Santos Curtindo a gente também Várias mensagens chegando aqui Esse é o barzinho da Nova Metrô A gente tá fazendo todos os sábados Sábado sim Sábado não Com entrevista Semana que vem tem aqui O grupo Quarta Essência Rapaziada, diretamente de São Paulo Vão estar fazendo uma grande entrevista com a gente E ainda Alex Marrom Bombom Alex, que eternizou o sucesso Marrom Bombom Vai estar sentado aqui com a gente Junto com o grupo Quarta Essência Então tá aí Semana que vem A partir das 21 horas Entrevista com Quarta Essência E Alex Alex Alves Pra quem conhecia Os Morenos Agora virou Alex Marrom Bombom Vai estar aqui com a gente também Beleza? Semana que vem Ah não Dia 14 Véspera de feriado Tem Arte Nílipe aqui Arte Nílipe vai estar com a gente aqui Dia 14 Agora Véspera de feriado Tem Arte Nílipe aqui Fazendo um som com a gente também Beleza? Abraço a todos Abraço a Paulinha Que tá lá na Imperadores do Samba E depois vai pra Império da Zona Norte Tá aí a Paulinha Peixoto Deixa eu ver Tem o Júnior Soares Curtindo a gente aqui também Abraço Júnior A Thay Monteiro Tá curtindo a gente também Pessoal aí Olha quem chegou aqui Olha quem chegou do meu lado aí Juninho PC Tá de volta ao Pura Cadência Já tem música nova E é sobre isso que a gente vai estar falando daqui a pouco O Gui tá lá também Aí a rapaziada toda aí Beleza? Queria falar também Que dia 24 Aqui no Lapa Tem Vavá e Márcio Ex-carametade Vagninho Ex-Negritude Júnior E também tem Dan Lourenço Diretamente de São Paulo Dia 24 Grande evento Vavá e Márcio Ex-carametade Vagninho Ex-Negritude E também vai ter Dan Lourenço E antes Tem entrevista Barzinho com entrevista Com o grupo Tudo Prevalece Então são 4 atrações Dia 24 Aqui no Lapa Beleza? Dia 6 Esquina Democrática Com Rosil Vibração Marte Nilip E Grupo Merecedor Lá no centro de Porto Alegre Rosil Diretamente do Rio de Janeiro Esses são os recados Que eu tinha que dar Seja bem-vindo Mais uma vez Beleza Segunda vez, né? Primeira foi com piração Isso Aí, seja bem-vindo Seja bem-vindo Uma salva de palmas aqui Para o Pura Cadência Obrigado, gente Que isso, hein? Que isso Tem história Esse aqui tem história Ah, que isso Nem falam Umas coisinhas a gente faz ali Seja bem-vindo aqui Mais uma vez Pela primeira vez no Lapa Primeira vez Primeira vez aqui Primeira vez Primeira vez A gente conversa muito O dono proprietário aí O Carlos Que te atendeu Falamos muito das atrações Que ele quer trazer aqui Porque isso é um bar novo Tem dois anos Esse bar aqui Júnior Paixão É um deles Que ele quer trazer aqui Para fazer um show Um grande evento Pura Cadência Ele quer trazer aqui Vamos E Uma das ideias doidas Que a gente deu para ele Uma das ideias doidas Que a gente entrevistou O Serginho Moá Numa quarta E depois A gente falou para ele No sábado Aqui do Ficou para a gente Para fora aqui Com o Serginho Moá Porque aqui tem um público Muito novo É um bairro muito novo Aqui dá para ver Quem sair para lá Tem casas que estão Sem construção Então é um bairro muito novo O pessoal vem a pé Aqui é tipo uma praia Uma parada Meio diferente Então logo logo Pura Cadência E Júnior Paixão Aqui vão estar fazendo Um grande evento Na casa também Vamos que vamos Pô vai ser legal Para caramba Vai ser legal Vamos chegar aí De A Pura Paixão Agora é Pura Paixão O bom é que meu nome Casa com tudo Boa, boa, boa Louca Paixão Pura Paixão Júnior Vamos de som Vamos se apresentar O pessoal aí Vamos lá Contigo Vamos embora então É maior para mim Vamos lá Primeiramente Quero mandar um grande salve A todos que estão aqui Acompanhando Rádio Nova Metrô Aquele jeito Essa música que eu vou cantar agora É uma música nossa Para quem é safado Cachorro Galinha Sem vergonha Ordinário Cretino E aí vai Eu fiz essa música Contando a história De um amigo meu Eu não tenho nada a ver com isso Sempre Sempre tenho que explicar isso Antes de começar a cantar É mais ou menos assim Aí Olho para o lado Pro outro Socorro Socorro Mulher de amigo Amor é de amigo meu Mas quem vai acabar Sou eu Mandar um pouco Eles são No lugar E aí vai Ordinário Só que malandro resolveu, o que posso fazer se aquela ai, 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 como coisa de pele, atração de fora, mas tudo pode acontecer, depois que o fogo acende, depois que o fogo acende, cara, que sabe cantar no refrão, olho para o lado, um pro outro, sou doido, sou doido, por esse amigo meu, mas quem vai agarrar sou eu. Só que malandro resolveu, o que posso fazer se aquela ai, 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 ai Já faz algum tempo que ela me dá bola, sempre que me olha bem, com a mesma história, ai, 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 Tudo pode acontecer, depois que o fogo acendei, depois que o fogo acendei. Cara, quem sabe que o barulho é frão, olho para o lado do outro, socorro, socorro. Bolha de amigo meu, mas quem vai agarrar sou eu. Olho para o lado do outro, socorro, socorro. Bolha de amigo meu, mas quem vai agarrar sou eu. Oh, Betinho Segundo! Mais uma vez! Grupo pura cadência na ar Pedi pra parar Quem gostou levanta a mão, bate palminha, a gente gosta Show de bola Que bacana, cara, que bacana Cara, é uma admiração que eu tenho, velho, de verdade Até repetitivo, o pessoal aí que é do meio Ah, o Junior Bajur, os caras e tal Mas é uma admiração porque volto no tempo Eu, Junior, volto porque era colecionador, eu sou ainda, né E me vem na lembrança Quando tu escuta uma música de quem tu gosta Tu volta no tempo Então essas músicas do... Não faz sentido, Junior? Hein, paixão? Tudo A gente volta no tempo A gente volta no tempo com algumas músicas Eu vivia escutando a cidade Vivia escutando... Pra mim a melhor rádio de todos os tempos aqui no Rio Grande do Sul É uma rádio chamada Cidade Que foi extinta em 2015 Eu vivi escutando aquela rádio Tem a metrô também, a antiga metrô E ali, cara Foi conhecer... Agora, semana passada que eu vi o Barbosa entrevistando vocês Sim, sim Viveu tudo aquilo com vocês É verdade Eu não, eu tava do outro lado da rádio escutando só, entendeu? Então essa admiração que eu tenho é por conta disso Eu escutava vocês Ia no show, ficava olhando no palco E agora eu tô aqui do teu lado te entrevistando É uma parada meio doida, né? Que show Parada muito legal, velho Sucesso sempre, viu? É muito legal É muito legal Porque assim, ó A vida do músico, do artista Não é nem um pouco fácil, né? A gente tá sempre matando o leão a cada dia, né? Pra conseguir sobreviver fazendo o que a gente gosta de fazer E o Por Acadência, graças a Deus, a gente teve uma história Que foi durante muito tempo Foi uma história muito linda, cara Que marcou Marcou muito as pessoas, sabe? E muitas vezes Até tem uma história de Teve um show que a gente foi fazer uma vez em Uruguaiana Que uma flor chegou no final do show, assim Chamou Olha só Tu Eu tenho uma coisa pra dizer Vocês acabaram de salvar uma vida Caramba E a gente ficou assim Poxa vida, né? Como assim salvar uma vida? A gente acabou A gente tá suando A gente acabou de descer do palco A gente tá podre de cansada, né? Aí ela pegou e falou assim Vocês acabaram de salvar uma vida Eu falei Ah, mas Como assim? Ela tava grávida, né? Um barrigão, assim Ela pegou e falou assim pra mim Eu tava pensando em tirar esse meu bebê Caramba Falou pra mim Que depois disso Com certeza Aquela criança ia nascer Sabe? Então a música Ela tem um poder muito forte, cara Muito forte E eu me arrepio em dizer de novo aqui Sabe? Eu levo a música muito a sério na minha vida Sabe? Eu nunca fui de brincar Eu sempre fui como o Júnior Paixão A gente é muito parecido nesse ponto A gente é É muito de Se é pra fazer tem que ser feito Da maneira Com certeza Da maneira mais correta, né? E, cara A música ela tem o poder de mudar Pensamentos De mudar caminhos das pessoas Então, sabe Nós todos que estamos aqui nesse palco Nós temos uma responsabilidade E uma obrigação Que é fazer o trabalho bem feito Eu costumo dizer uma coisa Que é muito Que é muito verdadeira Aquela pessoa Que não é um músico Que não está em cima de um palco Que não está ali Ela passou Muitas vezes Das Seis da manhã Até as Oito, dez horas da noite Trabalhando Aí ela juntou Aqueles seus Aqueles seus Dez, quinze, vinte, vinte e cinco reais Pra conseguir sair No final Mesmo cansada Na sexta-feira Conseguir sair Pra conseguir curtir Uma festa E ali naquele momento Conseguir descansar Então é um dever Que a gente tem É o dever Que a gente tem De vir pro palco De tirar a música Como tem que ser tirada De levar a sério E transmitir isso Pro nosso público, né, cara? É uma coisa que eu levo muito Pra mim Vamos bater palmas aqui, pô Que isso É nosso Nosso trabalho É sério É sério Tem uma entrevista Que eu até recomendo Todo mundo olhar Porque é um cara Que sempre tratou Todo mundo com arreganho Que é o Ceará Ele foi entrevistar o Djavan E ele parou Ele travou Que vai de encontro É isso que a gente Tá falando A música Ele não conseguiu Entrevistar o Djavan E aí tava ele lá E o cara que faz lá Esqueci E aí eles iam entrevistar O Djavan E ele disse Meu, vai tu lá Que eu não quero Entrevistar o Djavan Não vou brincar Com o Djavan E aí Assista a sua entrevista Ceará Entrevista a Djavan No pânico Ele começa a chorar Ele vai pra um canto E fala Meu, obrigado Por tudo que tu fez A música faz isso A música Talvez é uma das únicas profissões Que faz esse tipo de Verdade Se tu me permitir Depois Pra não alongar a conversa Depois eu quero contar Uma história Inclusive de uma fã Aqui de Alvorada Boa De um show Que a gente fez aqui Que é uma história Que é simplesmente emocionante Então não tem preço Depois a gente vai explicar Vai contar Deixa eu mandar um abraço Aqui o Clóvis Curtindo a gente O Emerson F Pinheiro Gaúcho Conhece? Pô Bastante Vem me ver, Negrão Pelo amor de Deus, cara Vem me ver Ele tá aí, pô Ele tá aí Mas ele tá Mas não tá O Júnior Belo Bom demais A Elânia tá aí Tá conhecendo aí A rapaziada Pura Cadência E Júnior Paixão Vou pedir mais uma Vamos mais de som? Vamos lá Vamos lá Já deu Vamos lá Mais uma música nossa Então Vamos relembrando um pouquinho Vou fazer bastante Pura Cadência Hoje aqui Essa música Ela faz parte do nosso DVD Que gravamos Há muito tempo atrás Em Canoas E essa música Entrou nos acréscimos Entrou nos acréscimos Ela não ia entrar E no último segundo Eu fiz ela Ei, Gustavo Olha só o que vocês acham Vamos botar no DVD Já era Mais ou menos assim Mais ou menos assim A sua hora passou A sua hora passou Você não aprovindo Chega as conversas Chega de caô A sua mão A sua mão ficou Te liga a função Sem pensar Onde que acredito nessa? Que você me ame Porque só dá mancada Você liga o celular Não me atende Não me veja a explicação Fica diferente Vem 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 Fala pessoal de casa Mão pra cima Eu já não quero mais viver Assim Você já deu Sai de perto de mim A sua hora passou Você não aproveitou Chega de conversa Chega de caô Vem Vem Assim Você já deu A sua hora passou Você não aproveitou Chega de conversa Já deu Já deu Te liga Já não quero mais O nosso amor ficou pra trás Te liga Pois eu sou Sem pensar Já deu Já deu Já deu Te liga Ei 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 Te liga Pois eu sou Você que abriu o som Quem sabe canta assim Já deu Te liga Só você Morreu O nosso amor ficou Te liga Pois eu sou Assim Tem que suar Já deu Já deu Já deu Eu Te liga Eu não quero mais O nosso amor ficou Te liga Pois eu sou Te liga Tem que suar Já deu Te liga Já não quero mais O nosso amor ficou Pra trás Te liga Pois eu sou Assim Tem que suar Já deu Já deu Já deu Já deu Te liga Te liga Ei Ei Eu Te liga Pois eu sou Você Quem gostou Levanta a mão E bate Palmeira Quem gosta Chão de vó Barzinho da Nova Metrô No Lapa Com Júnior Paixão E banda E pura cadência Isso cara Que bacana Que bacana Júnior deixa eu te fazer Uma pergunta Quando eu te fiz Qual é o teu ídolo Assim na música Jorge Bersillo O nacional né Primeiro Michael Jackson Acima de tudo e de todos Depois o Michael Jackson Jorge Bersillo Que eu tive o prazer De conhecer ano passado né Aldo Tive o prazer De conversar Cinco minutos com ele É mesmo Pô Cinco minutos Nunca fui estudar ele Assim Sem os hits né Ele é demais né Sem os hits dele cara Cara eu vou te falar Que vale a pena É É Nunca fui a fundo Assim o material dele Apaga a luz Assim Fica sozinho Com a mente limpa Põe um fonezinho De ouvido Assim E viaja Esses aí tem que ser Assim Javan Fui parar pra escutar O último CD do Javan 2015 Último dele Se ele lançou outro Mas tu tem que tá assim Tu tem que parar de fazer tudo E prestar atenção Porque ele Ele manda mensagem No meio de coisa ali Que não tem nada a ver Tu tá esperando uma coisa E ele tá tentando Te falar outra É Muita mensagem subliminária Muita metáfora É Uma Uma linguagem Um tanto quanto Fora da curva Sim Né E Nossa Me tira do chão Inteligente demais É Juninho Teu ídolo Cara Meu ídolo Tem duas questões Né Eu sou compositor E cantor Me considero muito mais Compositor do que cantor É isso Como Compositor Não é sério É sério Gente pra mim Não é sério Quer dizer que a partir de hoje Não existe mais a carreira Do Jornal Paixão Para Para com isso Não Não encosse Para aí um pouquinho Gente Não é sério É sério É sério Eu me considero muito mais Compositor Como compositor Eu tenho dois ídolos Que eu tenho assim Cara Que Eu escuto as músicas deles Eu É aquele momento Que tu gosta de pegar um carro Saia viajar Escutar Aquele momento Que poxa Ao invés de escutar um mantra Eu vou escutar Ele Entendeu Que não deixa de ser o teu mantra Exato Exatamente Exatamente Dois Jorge Aragão Caramba Delcio Luiz Caramba Dois compositores Que assim ó Para mim É escola É escola Não tem Não tem explicação Sabe E como cantor Cara Tem dois ídolos Que eu tenho Um nacional E o outro Internacionalmente falando Nacionalmente falando O Alexandre Pires Boa Porque eu acho que Não só pela voz Ele é um cara completo Sabe Ele é um cara que Tu falou do Michael Jackson O Michael Jackson Cara É o nosso Alexandre Pires Sim Entendeu E ele se espelhou Também muito Muito A gente vê muito É verdade Espelhou muito Então como cantor Assim Eu falo Eu falo Alexandre Pires Porque É uma pessoa É um cara sensacional Pra mim Ir no show dele Pra mim É emocionante Já tem oportunidade De conhecer já? Já Já Quando eu fui gravar Na época que eu tava Em carreira solo Que eu fui gravar Música direto e reto Lá com o Junior Percussão Juninho Percussão Eu encontrei eles Lá no estúdio Na Gravo Disque Na Gravo Disque Que boa Aí eu peguei Conversei com ele Tirei uma foto com ele E nossa É sensacional assim E outro Que é o internacionalmente falando É o Brian McKnight Caraca Que ele é demais Que ele é demais Até eu tô começando agora É mesmo? A dar umas beliscadinhas No teclado Ali no piano E É uma inspiração Que eu tenho sim Curto demais E é Esses nomes Esses nomes pra mim Tem outros nomes Assim como Pericles É uma Sensacional Tanto como pessoa Quanto como Artista também Como voz Não tem explicação Mas esses são os meus nomes Falando em Pericles Amanhã tu tá lá no Beira Rio? Mas com certeza Vai tá lá amanhã Cantando no evento também? Isso, isso Estaremos lá Qual horário que a gente vai tá lá? 22 Às 22 a gente vai fazer o show lá Tardezinha amanhã no Beira Rio Tiaguinho Tiaguinho e convidados Vai tá no geral lá né? Exatamente Pô Tiaguinho que é um artista É um artista sensacional E como pessoa também Uma pessoa espetacular Posso pedir aquela Depois a gente volta pra falar disso Posso pedir aquela que ele gravou? Qual? Ah sim, sim, sim Qual? Então tá aí Acontece né Entrou no Entrou no Não foi no Tardezinha que ela entrou né Foi naquele CD antes Que é ao vivo Que tem o show gravado Entrou no DVD né Só vem Só vem? Entrou no Não, não é só vem Não, foi no Tardezinha 1 Entrou no Tardezinha 1 Isso, foi no primeiro Não, primeiro ou no segundo No Agora eu não sei É, agora foi no Tardezinha 1 Acho que foi Tá aí Acho que foi Tardezinha 1 Entrou esse som aqui Que é sucesso desde 2007 Aqui no Sul É verdade É verdade É verdade Então vamos lá Vamos lá Então simbora Essa música é o seguinte Tá em casa agora Tá na Itália Tá na Itália Curtindo aqui A Rádio Nova Metrô Sentadinha no sofá Olhando Agora é o seguinte Levanta daí Levanta daí Chegou Levanta Opa lá Aparece Levanta daí Chega de preguiça E agora E agora tem que dançar E tem que descer Tem que ir até o chão Tá bom Louca, 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 louca A menina tá louca Louco, 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 louco Tô ficando louco Louco, 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 louco Eu sou menino de pé no chão Eu sou menino de pé no chão De pé na zoomeira Tô quer na construção Gatinha louca Meio pra esse negão Pro lado Beijinho na boquinha Agora só Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, agora vai pro outro Vai Pro outro Trumão na cedurinha Gata danada Deve tá na minha Deve tá na minha Pra baixo Eu vou te pegar Robinho, ó Devagar, negão Devagar, negão Devagar Louca, 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 louca Louca, 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 louca Que menina louca Louco, 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 louco Tô ficando louco Louco, 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 louco Louco, 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 louco Agora até o chão Agora até o chão, chão, chão Progatia comigo Vai descendo, né? O chão Vem, vem, vem na cadência Meu Deus, que amião Eu tô na área Vou me arriscar Me dar na chuva É Vai ser mole Tidididididididididididididididididididididididim Não tenho não, não, não Eu sou menino de pé no chão Tô pela curtição Gatinha louca Vem pra esse negão Tô lá Que menina louca, louco, 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 louco Que menina louca, 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 louca Que menina louca, 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 louca Segue a percussão, segue a percussão, segue a percussão Alô pessoal que está presente aqui no estúdio, na Lapa, Nova Metrô Aí, levante as duas mãozinhas lá no céu, todo mundo Levante aí, levante aí, levante aí, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar Pessoal de casa também, na Itália, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul Todo mundo aí, mão pra cima, mão pra cima, Minas Gerais, geral, Brasil Assim, mais ou menos assim, energia, alegria, bora sim, vai Louca, 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 louca Louca, 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 louca Mais uma vez, mais uma vez, louca, 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 louca Louca, 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 louca Louco, 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 louco Mais uma vez, mais uma vez Louca, 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 louca Louca, 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 louca Louca, 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 louca Louca, 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 louca Louca, 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 louca Louca, 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 louca Louca, 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 louca Tô ficando louco, cadê o gritinho do Lapa? Tá aí, pura cadência, Júnior Paixão, água aqui pro pessoal O pessoal tá com água aí, tá tudo certinho aí Deixa eu ler os recados aqui Abraços aqui pra Nova Jesse, Edson Farias Curtindo a gente diretamente em Nova Jesse, Nova York Balanço, curti muito, pura cadência no Manara O Nathanael Mariano curtindo a gente Tempo bom Manara, não cheguei aí, pô Não cheguei a conhecer Foi muito bom, cara, muito bom A gente teve até um semanal na época Manara, feelings, segredo, não conheci nada dessas paradas Sério, cara? Nossa, que tempo bom, cara, quase boa Elane Aragão tá pedindo uma do Jorge Aragão Depois a gente vai pedir aqui o improviso da rapaziada É isso aí Agradecer a todos que estão compartilhando Temos mais 15 minutinhos de programa Chegou um pedido aqui pra mim que eu esqueci Já sabe? Ah, sim, sim, sim Pô, deixa eu lembrar como é que é Na hora H Na hora H, na hora H, pô Vamos, vamos, vamos Não, não, vamos fazer Nossa, nosso amor não tá bem Pelo amor de Deus E eu queria pedir também depois uma junto vocês dois, pô Queria pedir uma junto vocês dois Pô, com certeza Eu acho desnecessário, cara Não, faz assim, faz assim Eu tô bem aqui tocando meu récord O Negão tem mel no gogó aqui, pô Que isso Que é isso Que é, é Que não é, não é Alô pra Ceará em Itapipoca Curtiram a gente aí também Juninho, a gente nem falou Nova formação do Pura Cadência O pessoal que é fã do Pura Cadência Tá meio por fora aí das redes sociais Até porque as mídias aí meio que diminuíram O pessoal que tá vendo agora o Juninho De volta ao Pura Cadência Qual a nova formação? Exatamente Uma nova formação Na realidade uma formação antiga, né Que voltou agora Ativa novamente, né Até eu queria falar um pouquinho disso Se tu me permite Eu queria falar um pouquinho disso Uma outra vez que a gente fez Aqui, eu acho Teve um ouvinte, né Que ele falou exatamente assim Ele falou que o Juninho Tava quebrando E resolveu voltar pro Pura Cadência Ele botou assim Que que foi, Negão? Botou assim Que que foi, Negão? Que não sei o que Agora não deu certo na carreira só E resolveu vir pro Pura Cadência Eu não vou ficar dando muitas explicações Mas cara Vou falar pra ti Porque eu sempre sou muito sincero Com todas as pessoas Que gostam do meu trabalho Eu acredito que tu goste do nosso trabalho Pra ter esse certo comentário Mas assim, ó Quero deixar bem claro pra ti Pura Cadência É a minha raiz, cara Durante muito tempo Ele ainda citou um exemplo Citou um exemplo Que eu falei, inclusive Na minha carreira solo Eu falei pra ti Que eu nunca mais voltaria Pro Pura Cadência Quantos casamentos foram desfeitos E depois voltaram? Cara, isso é normal Né? Isso é normal A minha raiz tá aqui, sabe? A minha raiz tá no Pura Cadência O carinho que eu tenho pelo Pura Cadência O Guilherme tem O Segu tem E todas as pessoas Que fizeram parte do Pura Cadência Que iniciaram o Pura Cadência E hoje não estão Fazendo parte Mas também tem esse mesmo carinho Entendeu? Então assim, ó É, é, é Cara É muito legal A gente Quando eu saí do Pura Cadência Foi porque realmente teve Um problema Uma briga Uma divergência Que não convém falar Né? Só que Cara Tá muito bom, cara Hoje Hoje nós resolvemos voltar A reatar essa amizade Reatar esse laço de amizade Esse laço musical Que é a nossa história É uma história muito bonita, né? E eu digo assim, cara A gente tá muito feliz Porque hoje a gente tá maduro A gente Nós todos amadurecemos Nós vivemos uma época Onde A gente começou o Pura Sem saber O que Sem ter noção Da proporção Que isso ia acontecer Que isso ia levar Foi uma situação de colégio Quem não assistiu a entrevista Olha a entrevista lá Que o Juninho explica muito bem Tavam cantando no colégio Até no meu bairro Onde eu nasci Exatamente Tempo todo ali no Cristal Exatamente Inclusive Ele mora lá ainda Na Campos Velho Não, mas não Mora ali na Campos Velho Então pessoal Foi uma história Aconteceu muito rápido Porque o pessoal tava começando A cantar no colégio Daí deu que um pouco Pediram um show Daí um pouco a coisa Ficou maior Exatamente, cara Então a coisa foi acontecendo De uma forma Que a gente não imaginava A gente não esperava E todo mundo sabe Quando essas coisas Acontecem rápido demais As pessoas não têm O amadurecimento Às vezes Não acontece No curto tempo Que tem que ter E foi o caso Pura Cadência Hoje nós estamos Reatando Reatamos essa volta Sabe? Tá muito legal Nós todos estamos Muito maduros Dentro da proposta Que a gente tem E cara Eu queria deixar Essa explicação Porque eu tenho certeza Que muitas pessoas Gostariam de escutar Essa explicação Também, né? Então eu quero dar Essa explicação Eu não me lembro O nome do rapaz Que colocou Mas cara Eu quero inclusive Quero te mandar um abraço E desejar tudo de bom Pra tua vida E que tu continue Escutando por a Cadência E curtindo esse trabalho Com o Juninho de volta Com o Marcelo Segundo de volta E a gente tá Com o coração aberto Aí Pra todas as pessoas Que quiserem Curtir o Pura Tá aí Tá aí Jurinho Eu queria te falar Quanto tempo Tem essa volta Porque eu fiquei sabendo Que voltou Por a Cadência Tu vai jogar bola E torcer o joelho Nem me fala Cara Nem me fala Nós nos encontramos No estúdio Lembra? Aham Exatamente Exatamente O que que é isso, cara? O estúdio tava ainda De muleta E função toda, né? Não tava legal, não Cara, simplesmente Vou te falar a verdade É complicado, né? É verdade esse vídeo Não, foi o seguinte Foi o seguinte A gente A gente Reatou Coisa e tal Logo no início ali Cara, a agenda Começou um monte de show Todo mundo querendo Comprar o programa Quando veio do nada A gente resolveu Fazer um churrasquinho Nós e a rapaziada Do SOS Boa Cara Seguinte Eu balancei 10 minutinhos 10 minutinhos Onde eu balancei Os negros Botei duas bolas na trave E rompi meu tendão de Aquiles Não tem vídeo Nem foto Pra comprovar A gente vai ter que acreditar, né? Não tem opção? Sacanagem Sozinho? Foi sozinho? Não, sozinho Sozinho Na realidade Eu já tenho Esse aqui A perna esquerda Eu operei Eu rompi Foi total Foi ruptura total E essa outra Foi ruptura parcial Eu tava aceso Seis meses Sem jogar futebol E tu quer jogar Como se tivesse 15 anos de idade É Não dá mais, né? Eu já tenho o dobro disso Então fica meio E aí agora Faz o que? Umas duas semanas Que tu voltou de foto, né? Aí agora De fato Ainda tô meio que mancando Tô fazendo fisioterapia Tudo Mas aí Mas aí a gente teve que cancelar Esses shows Aí a gente deu uma paradinha E agora faz umas duas Três semanas Que a gente realmente Voltou Com tudo assim E tão fazendo bastante show De novo Eu preciso falar isso aqui Pra todos que estão assistindo A gente Pura Cadência É um dos grupos mais atuantes Aí no interior Do Rio Grande do Sul Conhece De canto a canto, né? Coisa boa Coisa boa Conhece até os buracos da estrada Viajamos bastante E tem uma agenda muito bacana E agora Teve essa situação E agora está voltando Então os contratantes Depois vão passar o contato Do Matheus aí Passar o contato da Alder E também o pessoal Tá chamando aí O Pura E o Júnior Pachão Vamos som de som Vamos lá Vocês podem emendar Duas, três aí Com vocês, pô Vamos fazer um jajaragão Que foi pedido ali Boa Aí a gente já canta junto essa Se eu souber Faz um mi maior pra nós aí Cara, eu gosto muito Desse cara aqui De verdade De verdade Conhecido a época Do pagode da cerveja Eu admiro demais Uma voz diferente Uma voz com muita identidade E com muito talento De verdade, legal E outra coisa é o seguinte Eu te admiro também Como pessoa Porque eu admiro muito Outra batalha Quando eu tava fazendo A minha carreira só Ele pegou e falou assim pra mim Pô, legão Ainda bem que tu voltou Vê se não para mais, né? A gente precisa muito, cara E a gente precisa A gente precisa estar sempre junto, legal Parabéns mesmo Pela tua voz Pelo teu carisma Pelo teu carinho Pelo teu dom Parabéns A gente vai fazer muita coisa junto aí Vamos sim, vamos sim Agora eu ouvir Agora eu ouvir Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Por favor Não me enroga assim Se não for Corre e peça agora em mim Aliás Se isso acontecer Mas o que eu faço Já lhe vi isso aparecer Senhoras e senhores de mil PC Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode passar É tão bom se querer Sem saber Como vai terminar Onde a lucidez se arenar Pode deixar Dando a solidão Apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Estarei por lá Mas cuidado Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode Passar E até vou te querer Sem saber Sem saber EuOMEBRO E SEEMS OUK OUK E SEEMS OUK ESCOLA Aproveita esse minho Não sei como aconteceu Tava tudo pra saber Onde você estendeu Tô pensando e estremendo Tô fazendo o que te amou Que o nome é de um coração Que você sabe lhe dizer Que a nossa união E ainda Pra quem acabar assim E ainda Que defenda esse divino E ainda Pra quem acabar assim E ainda Onde você for Lá pra mim já é Virei Se você quiser A saudade é bom Volta meu amor Assim que você puder Onde você for Lá pra mim já é Virei Se você quiser Se você quiser A saudade é bom Volta meu amor Assim que for É Coisa boa Parabéns pra banda Porra Porra Essa banda Olha eu gostei É por certo Menos o Medgar Júnior Paixão e banda E pura cadência Aqui com a gente Barzinho do Novo Metrô Ô Júnior Vamos fazer Nosso amor não tá bem Mas aí tem que voltar Uma galera aí Pra gente poder fazer Então vamos fazer o seguinte Vamos continuar a entrevista Aqui A gente tem mais Aldrin Posso atrasar Cinco minutinhos Cadê a Aldrin Júnior Depois que tu fizer Tudo que tu tiver que fazer Eu encerro com o nosso amor não tá bem Pode ser Beleza Pode ser Pode ser Então fique à vontade Juninho vamos lá Nosso Pagodão Nova música de trabalho Produção Queria tu falar assim Produção Juninho Percussão Cara que eu tenho Um carinho gigante Um amigo Cara uma pessoa sensacional E um produtor musical demais E a gente fez agora A música Nosso Pagodão E cara Essa música é uma música Que tem muita alegria É uma música que Passa uma energia Muito boa Sabe Pras pessoas E inclusive na música Tem a gravação O prateado gravou baixo Boa Michel Fujuara fez a harmonia Fez os arranjos da harmonia Então assim A cara foi demais Uma música sensacional Pinha também Botou aquele O presidente né O presidente né Aquele molho Aquele repique bandido Bastante pimentão e alho Nossa senhora Então sabe Pessoas maravilhosas Assim Toda vez que a gente vai lá Que a gente grava com o Juninho A gente acaba conhecendo Muita gente Sabe Que nós somos fãs também E cara A música tá muito pesada A música tá muito alegre E eu peço a todos Que liguem E peçam Que chamem sempre E peçam a nossa música Nosso pagodão Porque ela tá muito legal Aquele DVD de 2009 Foi produção de quem Que tem a Gustavo Lins 2009 foi 2008 Foi o Ronaldo Marques É daqui? Ele é de São Paulo São Paulo Ronaldo Marques Baixista também Grande músico também Acho que Foi uma das pessoas Que Que realmente fizeram No momento do Pura Cadência Assim A gente Como músico Nós temos aquela escadinha A gente começa Fazendo um pagodinho De brincadeira Aí depois a gente Começa a crescer um pouquinho Aí chega aquele momento Que tu amadurece Através do conhecimento Que tu acaba absorvendo Das pessoas Que estão trabalhando contigo E o Ronaldo Marques Foi isso A gente A diferença musical do Pura Depois daquele DVD Que a gente ficou Um mês inteiro com ele Sabe Estudando Ensaiando Cara Foi uma escola Daquele momento pra frente O Pura Cadência Evoluiu bastante Demais cara É Sabia que eu Tinha uma impressão de ti Que nem eu tenho o do Suel Se bem que o do Suel Daqui De um CD Pra cá Ele vem Cantando músicas De outros compositor Eu tinha a impressão Que tu cantava sempre Música tua Porque a maioria A maioria é tua A maioria Daquele DVD de Finch Dezoito faixas A maioria No momento que eu tive No Pura O momento que eu Antes e agora Todas as músicas Até agora São minhas E do Segu também Não sabia Que todas eram Velho companheiro Do Segu também Minha do Segu Então Aí depois que Vem a formação Com o Rafinha Essa formação A música não era minha Mas nesse momento Aqueles da Bela Sereia Bela Sereia Moça Livro da Vida No Espelho Quatro meses Já deu Mulher de amigo meu Curtição Louca Louca Me Enganou Nosso Pagodão Que agora Nosso Pagodão Que agora é minha também Então tá aí Vai de conta Que eu tô falando Suel No primeiro Segundo Terceiro Do Imagina Samba Era só a música Era só a música Do Suel Ali Suel E a turma Do Swing Simpatia Gostaria de fazer Uma pergunta Para o Júnior Paixão Sobre o clipe Da música Nosso Amor Não Tá Bem Boa pergunta Qual é o nome Da pessoa? Leonardo Moraes Leonardo Moraes Então Nós agora temos Um cronograma Que se Deus quiser A gente vai conseguir Cumprir Porque hoje O Júnior Paixão Tem parceiros E a gente não consegue Fazer nada Sozinho Então eu já tive Inclusive nas outras Entrevistas da Nova Metrô Eu acabei dando prazos Que eu não consegui cumprir Mas agora Eu acredito que Nosso Amor Não Tá Bem Vai ficar pra março Ou abril Acho que eu vou me dar O luxo de poder escolher Qual é a melhor data Mas é isso Porque eu quero lançar Na verdade Já que a gente tá falando Eu vou Eu quero lançar Mataram Morrer Pra galera que é daqui De Porto Alegre Que já conhece E a galera que não conhece Boa Mas hoje com a internet Com a live Com o Júnior Belo Com o Leandro Brito Com todas essas coisas Que são escadas Pra nós podermos ir Subindo Devagarinho O nosso amigo Marcinho Também Que tu foi lá Participou com ele Marcinho Gomes Eu pisei na bola Com esse cara De uma maneira Mas aí é outra história É verdade É verdade É verdade A gente tem que assumir Quando a gente erra Com as pessoas É Então Por isso que eu sou teu fã Eu quero Eu quero lançar Nosso Amor Não Tá Bem Pro Brasil O clipe do Nosso Amor Não Tá Bem Eu quero ele pro Brasil Pelo menos pro Eixo Se bem que hoje em dia Não existe mais Eixo Porque por exemplo Na live do Pirapaixão Que eu sei que vai acontecer Com a minha live Em parceria com a Trecho Nordeste Assiste em peso Demais Então eu quero que o Brasil Conheça Nosso Amor Não Tá Bem Com o clipe Março ou Abril E agora pode me cobrar Tá aí A Paula Peixoto Que sempre tá comigo aqui Ó isso aqui pra ti Entrei na minha formatura De 30 anos Com louca 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 Podia Aqui não podia Então eu queria agradecer De verdade Vocês Eu sei que Alvorada É um pouco longe O pessoal vim aqui Rapaz Eu moro bem pertinho Aqui Você mora pertinho Bem pertinho E tá morando na Protase ainda? Eu moro na Baltazar de Oliveira Garcia Eu moro a 10 minutos daqui Ali perto do gato Mas eu tava Em via mão no sítio Aquele que eu te falei Na piscina No futebol Flores Brancas Paz e Amanjá Tá aí Julinho então Vou me despedindo Da rapaziada aqui Quero agradecer Obrigado Bom show amanhã Que horas o pessoal Pra ir lá te ver amanhã? Amanhã a gente vai tá No Sambinha Estaremos Às 18h30 No Sambinha 18h30 No Sambinha Cedo hein? Isso isso E às 22h A gente vai tá no show Lá do Beira Rio Tá aí cara Então chega lá Chega lá pra curtir no som Prato e companhia Isso aí Tinha que tentar agendar Entrevista com o Prato Só que o Prata Tá difícil de falar Com aquele homem Tá difícil de falar Com o Prateado E o Júnior Paixão Vai tá amanhã também No Sambinha É Agora os próximos Compromissos do Júnior Paixão São Sambinha amanhã 20h Na verdade logo após O Pura Né? Na terça-feira Estreia da live do Paixão E na quarta-feira Na cervejaria da Tuca Junto com a rapaziada Do Quinteto Sambaí Diretamente de Santa Catarina Caramba Verdade Quinteto Sambaí E o Júnior Paixão Na cervejaria da Tuca Véspera de feriado Bacana demais rapaziada Véi Bacana demais rapaziada Vamo chamar o time aqui Do Júnior Mais uma vez Sem palavras Deixa ele cantar mais uma Tem que chamar agora Pro nosso amor não tá bem Eu posso fazer a saideira só? Claro A nossa música O nosso pagodão Claro Mas aí Aí sim Depois vocês fazem a de vocês Tá bom? E eu vou ficar aqui Pra curtir o de vocês também Vai ficar? Vou ficar E a gente tá também Toda sexta-feira No quintal da Tia Cássia Fazendo ali o nosso semanal Se puder deixar Toda sexta-feira Viu gente? Toda sexta-feira No quintal da Tia Cássia Viu? Ali na bota do parcão Ali Tá bom? A partir das 20 horas Chega cedinho Tá bom? Vamo lá nosso pagodão? Mais ou menos assim Chegou o fim de semana Tá na hora de cantar Sambar Que bagotear Eu tô aqui de novo Eu tô na boca do povo Cheguei pra incomodar A casa não é minha Mas esse pagode é meu Pode vir Fica à vontade E se quiser beber Beba até enlouquecer E para beber Levanta a mão Quem tá feliz Levanta a mão Quem quer cantar Levanta a mão Quem quer sambar Sassabar E mais nada Quando a gente chama No refrão Bate forte Na palma da mão Aqui tem qualidade Então respeita O nosso pagodão Eu sou Pagodeiro Chegou o fim de semana Tá na hora de cantar Sambar Pagodear Eu tô aqui de novo Eu tô na boca do povo Cheguei A casa não é minha Mas esse pagode é meu Pode vir Fica à vontade E se quiser beber Beba até enlouquecer E bora beber Levanta a mão Quem tá feliz Levanta a mão Quem quer sambar Levanta a mão Quem quer sambar Só sambar E mais nada Quando a gente chama No refrão Bate forte Na palma da mão Aqui tem qualidade Então respeito Mais uma vez Mais uma vez Aí Levanta a mão Quem tá feliz Levanta a mão Quem quer cantar Levanta a mão Quem quer sambar Só sambar E mais nada Quando a gente chama No refrão Bate forte Na palma da mão Aqui tem qualidade Então respeito Nosso pagodão Eu sou pagodeiro Sou pagodeiro Sou brasileiro Eu fico louco Quando toco O meu pandeiro Lelele Lalaia 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 Pinti pra parar Quem gostou Levanta a mão Levanta a mão A gente gosta Valeu meu povo Até a próxima Junior Paixana Pura Cadência Que honra Nova música de trabalho Do Pura Cadência Deixa eu pegar aqui Antes da rapaziada sair Deixa eu pegar o contato aqui Do Matheus Se o pessoal quiser contratar O Pura Cadência O contato é o 519993935300 Que o whatsapp bem fácil 993935300 Segue o Pura Cadência Nas redes sociais Feito rapaziada Tamo junto velho Tamo junto cara Segue a rapaziada Do Pura Cadência Nas redes sociais E fique por dentro Da agenda Quintal da Tia Cássia Na frente do Parcão Ali Na frente do Parcão Toda sexta-feira Rapaziada Vai poder curtir E amanhã Lá no Beira Rio Grande evento Com o Tiaguinho E banda O famoso Tardezinha Pela primeira vez Em Porto Alegre Que isso hein História né Caramba E o ruim é que o tempo É rápido Nem falamos Da história Da menina De Alvorada Também Agora Júnior Imagina o que passa Na minha cabeça Sou um cara Que eu tenho Três anos De carreira E a mesma situação Que tu passou Eu passei ouvindo Esses caras É demais Na rádio Pagando meu ingresso Pra ir lá assistir E hoje a gente Tá dividindo palco Dividindo microfones Pô a música é Se não é a arte Mais poderosa do mundo É uma das É uma das Eu acredito que seja Juntamente com o cinema Uma vez eu cheguei Numa festa Da rádio Metrô Na Imperadores Do Samba E aí Tava parado Já falei essa história Tava parado Lá na frente Chegou o Lelê E eu Olha lá o Lelê Do Louca Sedução Caramba O Lelê Do Louca Sedução E agora a gente Tá do lado do Lelê Entrevistando o Lelê Aí entrei no show Ali tava no palco Juninho Eu me lembro Que o Pura Cadência Ei Juninho Tinha dois Peso pesado No grupo Um em cada ponta Tinha um em cada ponta No Pura Cadência Eu me lembro Daquela cena Nunca vou me esquecer Imperadores Era o dobro Do que é hoje Era gigante Que ela dividiu No meio agora E ali eu vi O Pura Cadência Pela primeira vez Um show do Pura Cadência Isso eu tô falando Coisa de dois mil e Cinco Dois mil e cinco Dois mil e cinco Isso Dois mil e cinco Dois mil e cinco Já foi demais Aquele dia também Que isso Vamos finalizar Com aquele hino Que dois mil e quinze Dois mil e seis Dois mil e dezesseis É a música mais tocada Aí né Eu acho que Dezesseis e dezessete Dezesseis e dezessete É Que eu lancei ela No final de quinze E ela virou mesmo Início de dezesseis Dezesseis e dezessete Mas eu fico muito impressionado Que já tá acabando Dois mil e dezoito E a galera ainda canta Canta ela Muito Eu fui gravar um show Nem existia a Rádio do Metrô Fui gravar um show Lá no Samba da Lima E a tua música de trabalho E a tua música de trabalho Naquele dia Você viu Lembra disso? Isso Exatamente Que é uma música Que eu gosto muito também E aí depois Que veio surgir Os deuses da música Escolheram o nosso amor Não tá bem E os deuses da música São as pessoas São vocês Vocês são os deuses da música Verdade Porque não adianta Pode ser o melhor Compositor do mundo Pode ser o melhor Cantor do mundo Se vocês não gostarem Nada acontece É isso O poder é de vocês Você que tá me assistindo aí É você mesmo Não olha pra trás Nem pro lado Você Mandar um abraço então Pra todos que participaram com a gente Eu vou finalizando essa live aqui Eu quero agradecer mais uma vez Júnior Sucesso na carreira Véio Sabe que é de verdade Sucesso em todas Essas shows Essas viagens Porque tem muito ainda pra vir Então cara Eu converso muito com o Maurício de Ti Falei Ele foi no Vila Vila ali Do Partenon Ali do Do Faísca Vila do Samba Vila do Samba Tem o Vila Rica e o Vila do Samba E ele falou Cara O profissionalismo do Júnior É coisa que não se vê Júnior O Vibração Maurício Vibra Falou pra mim E olha que a gente conversa muito sobre isso Muito Que nem o Juninho O Juninho PC Cadê o Juninho? Já foi Juninho? É É Uma conversa Numa das conversas Que a gente já teve também Não com o Maurício Eu não vou me lembrar Mas me falaram a frase assim Presença de palco Igual o Juninho Juninho PC Não existe no Rio Grande do Sul Presença de palco Que mexe com a galera E aqui sentado A gente já viu Ele chamando o pessoal Pra levantar São essas coisas que conversando com músicos Com pessoas que do meio A gente vai prestando atenção Uma vez estava no show do Experimenta E os caras falando Pô meu Olha o coro do Experimenta Que é o Era uma turma ali O baiano toca surdo Mas enfim O pessoal falando do coro Da parte do back vocal do Experimenta Então cada grupo tem Uma pitada de A mais do que um outro Exato Não tem E é o que faz a característica A identidade de cada um De cada grupo Então sucesso Em toda a tua carreira E vamos pra cima Obrigado Junior Obrigado Junior Obrigado Nova Metrô Obrigado a você Que assistiu em casa Eu não posso ir embora Sem fazer três coisas Anunciar o meu telefone De contato Agradecer os meus apoiadores E cantar minha música de trabalho Boa Vamos lá O que eu faço primeiro Vamos pros apoiadores Eu queria agradecer muito A Respect Story A rapaziada Pode ir lá no Instagram Respect Story A galera que veste Hoje na paixão Dá essa moral Dá um bonezinho Uma calça Uma jaqueta Ganhei uma camisa hoje É tá vendo Vai lá que você não vai se arrepender E é unissex Homem e mulher Também a loja Bu Que veste a banda Junior Paixão Junior Paixão A banda quando vai pro show Vai todos eles usando Bu Connect Art Tattoo Que é quem tá arriscando Junior Paixão Que agora criou esse vício Connect Art Tattoo Você também não vai se arrepender E a Clubhouse Barbearia Que é quem cuida do visual Do Junior Paixão E também tem muita novidade Pra vir junto com a Clubhouse Porque tem um espaço maravilhoso lá Tô ligado de é Exatamente Clubhouse Barbearia E a loja também Dá uma moral pra gente Né E agora O Villa Rica Que é a casa do Junior Paixão Entendeu Respect Story Loja Bu Connect Art Tattoo Clubhouse Barbearia e loja E o Villa Rica Club Contato da Audrey Pra contratar o Junior Paixão Você disca 511 Nem disca né Adiciona no seu Whatsapp É 519-8625-5729 519-8625-5729 Ou sigam-me no Instagram CantorJRPaixão CantorJRPaixão E nós estamos chegando A 11 mil seguidores Ainda nesse final de semana Tá aí Eu queria agradecer também A Operman Gestão E Consultoria Condomenal O contato é o 98652-2605 Foi tudo bem hoje aqui Porque eu sempre tô com o Zé Eu tô com o Maurício Eu tô com a Paulinha Hoje me deixaram aqui Sozinho 5199-166-2641 É o contato do Davila Som Davila Som é quem faz a live Do Barzinho E quem faz o som Na Esquina Democrática O pessoal que tá querendo Montar um evento 5199-166-2641 Semana que vem Alex Alves Que agora virou Alex Marrom Bombom Aquele que eternizou O sucesso Marrom Bombom Vai tá aqui com a gente Saiu agora Faz uns três meses Do Grupo Os Morenos Rapaziada dos Morenos Charles André Também tá vindo em dezembro Aí vai tá vindo aqui no Lapa Então Alex Alves Alex Marrom Bombom Vai tá aqui semana que vem Cantando os seus sucessos Do tempo Nossa Mina de Fé Mina de Fé É que os Morenos tinham quatro vocais Na voz do Vaguinho Se não me engano É do Vaguinho É isso né Vaguinho né Vaguinho Mina de Fé Mina de Fé Mas N sucessos Os Morenos E o Alex vai tá aqui Semana que vem com a gente Beleza E o Grupo Quarta Essência Mais uma vez obrigado Parabéns Parabéns pela turma Tá aprovado É por isso que tu queria vir trazer eles É Ainda bem que tu entendeu Agradecer a Esther Mayara Bora Curtindo o barzinho No clima do Império Hoje tem Império da Zona Norte Canta a samba do Bambas Nem falamos né pô Fica pra próxima Eu quero voltar mesmo Vamos fazer a próxima Que aqui tem Tem um carnavalesco Aqui com a gente agora Tem tem Mas eu vou tá lá também No carnavalizando É isso Pô Com a Paulinha Ela marcou com a gente Já já doi tudo Então tá aí Vamos de som Finalizando por aqui A live com alto estilo Nossa mão não tá bem Você Brasil Você Brasil Em qualquer lugar do Brasil Ou do mundo Vá No Youtube Vá No Spotify No Google Play E no Deezer E baixe Nosso amor não tá bem Pra sua playlist Se você não conhece Conheça agora Nosso amor não tá bem Precisamos conversar Se pra você tá tudo bem Eu digo que pra mim não tá Você discorda e me pede confiança Nem aliança no seu dedo Sempre discute vendo toda essa cobrança Mas a mudança aí você não vem Sabe o que tem que fazer Sabe o que tem que me dar Quero ligar com você Mas seu erro não posso me deixar levar E nesse jogo E nesse jogo de vida não fica E nesse jogo não adianta mais Desenvolta tudo agora Fica a dica Você não é criança e sabe o que faz Nossa mão não tá bem Precisamos conversar Se pra você tá tudo bem Eu digo que pra mim não tá Se pra você tá tudo bem Eu digo que pra mim não tá Você discorda e me pede confiança Nem aliança no seu dedo Sempre discute ver com toda essa cobrança Mas a mudança aí você não vem Sabe o que tem que fazer Sabe o que tem que fazer Quero ligar com você Mas seu erro não posso me deixar levar E nesse jogo de vida não fica E nesse jogo não adianta mais Desenvolta tudo agora Fica a dica Você não é criança e sabe o que faz Nossa mão não tá bem Nossa mão não tá bem Pra você tá tudo bem Eu digo que pra mim não Nossa mão não tá bem Nossa mão não tá bem Nossa mão não tá bem Obrigado Porto Alegre Obrigado Brasil Tá tudo bem Eu digo que pra mim não tá Nossa mão não tá Nossa mão não tá bem Nossa mão não tá bem Nossa mão não tá bem Eu digo que pra mim não tá Nossa mão não tá bem Nossa mão não tá bem Precisamos conversar Comerça comigo amor Eu digo que pra mim não tá Nosso amor não anda nada bem Obrigado Júnior Belo Ooooooo Ooooo Oooo Ooooo